Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Iriana Nunes e hoje estamos aqui para falar sobre como podemos evitar a dupla tributação no que se trata os impostos na Bolsa de Valores. Não perca, já a seguir. Como é habitual, quero começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, por favor, clique aqui em baixo, subscreva e faça parte deste projeto onde eu falo de educação financeira mas também de investimentos na realidade portuguesa. E tendo em conta que esta é uma das maiores dúvidas, uma das maiores questões colocadas pelos investidores que estão a começar neste momento a ter algum rendimento proveniente da Bolsa, nomeadamente os dividendos, eu decidi então falar sobre este assunto que é o assunto da dupla tributação dos dividendos em Portugal. Existem vários fatores e por isso quero deixar desde já uma ressalva em primeiro lugar que isto tem a ver com a minha experiência e com aquilo que fui recolhendo em termos de informação pela internet e por isso vocês devem ter sempre a ajuda de um contabilista certificado quando estão a fazer a vossa declaração de rendimentos para poderem deixar esta parte efetivamente correta, de maneira a poderem não estar a pagar mais do que aquilo que deveriam pagar. E por isso devem consultar sempre um profissional, tendo em conta que eu não sou profissional nesta área relacionada então com impostos. Devo também alertar que este vídeo tem como modelo, digamos assim, uma corretora com uma XTB, que é a corretora que apoia este vídeo, vocês vão ter aqui o link aqui em baixo na descrição. O que vai acontecer é que esta corretora vai, num futuro próximo, disponibilizar o formulário que se chama W8BAN, que é um formulário para evitar a dupla tributação, por exemplo, com empresas dos Estados Unidos, a obrigo de uma convenção que Portugal fez com esse país. Como ponto número 1, nós devemos pensar sempre, em primeiro lugar, o que é que a autoridade tributária em Portugal nos quer taxar. E vai nos querer taxar, nomeadamente, em 3 cenários. O primeiro será nos juros, que nós recebemos proveniente dos nossos investimentos. O segundo será então referente aos dividendos que nós recebemos por comprar certas ações que pagam esses dividendos. E depois também as mais-valias ou menos-valias, tendo em conta que se trata do momento da venda das nossas ações ou ETFs, por exemplo. E por isso será importante nós sabemos fazer a nossa declaração de rendimentos, mas também perceber a mesma neste sentido, para evitar que exista imposto pago a mais. É sabido que em Portugal nós temos uma taxa das mais-valias de 28%, o que significa que o nosso país exige que exista este pagamento. Agora, existem outros países que também cobram as suas mais-valias, nomeadamente os Estados Unidos, em que a taxa será, neste caso, uma taxa diferente. E por isso, para evitar que exista o pagamento da taxa nos Estados Unidos e em Portugal, quando temos uma ação que está com a sede nos Estados Unidos, nós temos que, então, acionar esta convenção, que foi este acordo que foi feito entre os países e que nós, de facto, podemos ter aqui alguma vantagem como investidores. Colocando este exemplo dos Estados Unidos, existem, por exemplo, dois cenários como investidores que nós devemos saber para poder minimizar esta dupla tributação e evitar que, de facto, seja pago o imposto lá e o imposto cá. E, por isso, aquilo que nós vamos tentar perceber aqui neste vídeo são os dois tipos de formas que nós podemos ter para evitar esta dupla tributação. Em primeiro lugar, chama-se crédito de imposto, que eu já vou explicar o que é, e o segundo será preencher este formulário, que será, então, o W8BEN, que, normalmente, será disponibilizado pelas corretoras para poderem já dar a informação necessária aos Estados Unidos. Vamos agora passar, então, para o meu computador para poder continuar a explicar o que é que nós estamos, neste momento, a falar. Pois bem, já estamos aqui, então, na tela do meu computador, como podem ver, no site da corretora XTB, que vai ficar na descrição para vocês saberem mais. Esta corretora vai ter, recentemente, um formulário, o W8BEN, que vai ser, então, importante para quem é investidor, por exemplo, ou quem está a pensar em investir com a XTB. Então, vamos falar aqui, antes de mais, daquilo que importa, que se terá a ver aqui com as ações dos Estados Unidos. Existe esta convenção, que vocês podem ir buscar aqui no Portal das Finanças, em que vocês, aqui, na página número 4, como vocês podem ver, o artigo 10, dividendos, tem aqui a indicação que, neste caso, não deve exceder 15% do montante bruto dos dividendos quando for ao abrigo desta convenção, nomeadamente dos Estados Unidos. Portanto, na prática, nós temos aqui uma tabela, que é uma tabela das convenções, vocês têm em vários países, como vocês podem ver, e se verificarem, isto foi desde 1996, e se verificarem, então, aqui na linha da taxa dos dividendos, será, então, de 15%. Pois existem outras, mas será, então, ao abrigo, por exemplo, mais na parte de sociedades comerciais. Referente, então, aqui aos Estados Unidos, nós já sabemos que nunca deverá ser mais do que 15% o imposto que deve ser retido em fonte, mas isso nem sempre é bem assim. O que significa que nós, nestes casos, existem alguns casos específicos, como eu vos vou mostrar e como a XTB até à data fazia, e muito bem, porque, de facto, não é uma necessidade imperativa estar realmente a ter este preenchimento deste formulário, mas a verdade é que simplifica um pouco mais. E o que é que acontece? Quando nós tínhamos a informação, e vocês podem ver aqui, no caso da XTB, que este é um documento que está também disponibilizado aqui no site da XTB, vocês têm a informação que, de facto, os clientes da XTB, neste caso, em relação aos tratados, seriam incapazes de identificar a residência fiscal, na altura, então não podiam aplicar estes tratados de dupla tributação e colocaram 30% para ações listadas nos Estados Unidos. O que significa que, quando recebiam um dividendo proveniente dos Estados Unidos, a corretora em si retiraria, então, o valor correspondente de 30% como retido em fonte para entregar, obviamente, neste caso, aos Estados Unidos. Assim, para evitar esta situação, o que tem acontecido é, de facto, haver o crédito de imposto. Que é isto? O crédito de imposto, para vocês terem uma ideia. Conforme vocês podem verificar, neste momento nós temos, então, a informação aqui da ordem dos contabilistas certificados que existe, então, esta forma de crédito de imposto, que, basicamente, consiste em deduzir à coleta do IRC determinada quantia do imposto já paga em outro país, neste caso, com o limite daquela que seria liquidada em território nacional. De facto, existem aqui muitas questões relacionadas com isto, mas, para simplificar, contando que é uma corretora estrangeira, que as ações também que estamos a falar estão, de facto, sediadas, por exemplo, nos Estados Unidos, o que iria acontecer, caso fosse a XTB, seria reter os 30%. Mas, em Portugal, nós só pagamos os 28%. Então, existe aqui 2% que nos seriam devolvidos a quando fizéssemos a nossa declaração de rendimentos, para que seja possível, neste caso, termos acesso à taxação correta. E isto significa o seguinte, que se nós, neste caso, e posso sempre dizer que nós podíamos fazer o preenchimento no anexo J, e, de facto, sem englobar, neste caso, na categoria E, no anexo E, nós iríamos ter essa possibilidade de haver o ajuste feito, então, pela autoridade tributária. Então, há a T, que vai sempre acertar o imposto, tendo em conta aquilo que já foi pago, isto é, que já foi retido na corretora. Portanto, isto era perfeitamente comum de acontecer, muitas empresas que não tinham o tal formulário W8BEN, e faziam este tipo de procedimento, para que, depois, o contribuinte em si, tivesse a responsabilidade de apresentar que já foi retirado aquele montante, neste caso, aquela porcentagem, e depois, junto da autoridade tributária, lhe fosse resercido, através, neste caso, da declaração de rendimentos, para que pudesse, então, recuperar esses 2%. Isto é a forma mais simples para poder mostrar, então, o que é o crédito do imposto. Vamos passar agora, então, para o formulário W8BEN, que será, então, o formulário que tem este aspecto. Se vocês, aqui, quiserem verificar como é que ele é, vocês podem ver que é, então, o formulário que é proveniente, neste caso, dos Estados Unidos. Para quem não sabe, isto, então, é um formulário que é dado pelo IRS, que é, basicamente, então, digamos, a autoridade tributária dos Estados Unidos. E, neste caso, normalmente, se nós preenchermos, que é dado através da plataforma das corretoras que disponibilizam este formulário, nós abrimos, normalmente, a corretora, a plataforma e preenchemos, ou, então, é-nos enviado por e-mail, mas, normalmente, é através da plataforma. Nós, neste caso, o que vai acontecer é que eles só vão reter os tais 15% que vai ao abrigo da convenção e, depois, os restantes 13% temos que ser nós a fazer esse pagamento, através do acerto de contas com a autoridade tributária na nossa declaração de rendimentos. E, isto é muito importante para que vocês percebam que existem muitas variáveis e vai haver aqui variáveis que eu vou falar, mas, de facto, é importante que vocês tenham a ideia que este formulário ajuda, de facto, as corretoras a identificar que vocês não são cidadãos norte-americanos, neste caso, contribuintes norte-americanos, e que têm, então, uma convenção em vigor com os Estados Unidos. Neste caso, seria Portugal juntamente com os Estados Unidos. E, por isso, existem aqui algumas situações que nós devemos sempre perceber e que são importantes a ter em conta quando estamos a tentar aqui evitar a dupla tributária. tributação. Algo que nós devemos ter em conta quando estamos a tentar, efetivamente, perceber qual é a nossa situação na altura em que estamos a preencher a declaração de rendimentos, é ter em conta, em primeiro lugar, se preenchemos este formulário ou não, saber quanto é que a corretora nos cobrou em termos de retenção de fonte dos dividendos, se foi 30%, se foi 15%, e depois verificar a nossa situação. E as variáveis que existem, que são bastantes ainda, têm a ver, em primeiro lugar, com o país em que nós residimos. Isto será sempre importante para saber qual é o país que vai estar com a convenção, se existe ou não. Se vocês estiverem a ver, por exemplo, do Brasil, não será de forma exatamente igual, nem sequer a nossa taxa. Mas, se vocês estiverem na Europa, têm que verificar onde é que estão, efetivamente, para poder perceber se existe a convenção com os Estados Unidos ou não, e, de facto, quanto é que é, então, esse imposto máximo. Em segundo lugar, nós temos sempre que verificar onde é que está a corretora. Se a corretora é nacional, à partida já vai reter os 28% ao Estado. Se a corretora é estrangeira, provavelmente pode até reter mais, pode reter 30%, pode reter 35%, já vimos casos em outras que até retiveram 35%, e é necessário, às vezes, até entrar em contato com a mesma para perceber aqui qual é esta retenção que é feita. Como eu disse no caso aqui da XTB, como vocês viram há pouco, é então 30% para ações listadas nos Estados Unidos, sendo que ainda não têm este formulário que vai ser, então, apresentado brevemente. Neste formulário, depois de preencher eu mesmo, ele depois é automaticamente tratado com a corretora, juntamente da Autoridade Tributária e com também, obviamente, o pagamento relacionado com os dividendos da empresa que vocês estão a receber ou que vão receber nessa corretora. Relativamente aqui à parte de identificação também dos dividendos, existe uma terceira situação que devem também contabilizar. Muitas empresas também estão listadas em algumas bolsas, e isso pode diferir ou não onde é que está também a sede fiscal das mesmas. E eu vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o EDP Renováveis, que nós podemos comprar através da Bolsa Portuguesa. Só que a questão é que a EDP Renováveis não tem sede em Portugal, tem a sede em Madrid, o que significa que nós estaríamos ao abrigo dos dividendos relacionados, então, com Espanha. E isto pode sempre tornar um pouco a coisa mais complexa e, por isso, é necessário perceberem bem quando estão a preencher a vossa declaração de rendimentos, para não estarem a pagar mais do que é devido. E, por isso, deixo-vos ficar aqui, então, estas informações relativamente ao crédito, imposto e este formulário, que será, então, o W8BEN, que é muito útil para nós percebermos como é que nós conseguimos evitar a dupla tributação e não estar a pagar mais, obviamente, do que se devia. Por fim, gostaria apenas de saber se vocês já fizeram, então, a vossa declaração de rendimentos com esta dupla tributação. como é que, de facto, fizeram a mesma, se tiveram dificuldades, se já fizeram através do crédito e imposto ou se fizeram através do formulário, preenchendo na vossa corretora, como é que foi, de facto, o vosso procedimento e a vossa história, para poderem deixar ficar aqui embaixo, nos comentários, para que as pessoas possam ler e possam saber, então, as vossas experiências. Eu tenho muito gosto em ler os mesmos também. Da minha parte, se gostaram deste vídeo, vou-vos pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto. Eu espero-vos na próxima.